Meu irmão viveu a vida de maneira legal, mas estava sofrendo muito e vamos tocar a vida. Fala, Crack Neto! Mais um Tudo Menos Bola aqui no seu canal oficial do YouTube. O meu canal é dos dentes. Jornal Extra. Gêmeas idênticas ficam noivas do mesmo homem. Esse rapaz australiano conheceu a Ana e a Lucy. Mas pode fazer isso? Ficar... Casou com as duas no papel passado e tudo. Mas na Austrália isso pode? Na Austrália pode, está dizendo. Divide inclusive o mesmo homem na cama e a mãe disse, pediu para o genro para engravidar as duas ao mesmo tempo. Para ter os netinhos da mesma idade. Cara, cada um faz o que quer, mas a vida de casado já, tanto da mulher como do homem, já é difícil. Já é difícil com uma, não é? Não. E ela, a gente não pode usar esse termo de, ah, difícil com uma, não. É tu sendo machista, né? Tu sendo machista. É, muito. Então, não é só mulher, é duro para a mulher com o homem também. Agora, imagina as duas, né? Com o homem. Quem vai fazer o almoço? Quem que vai sair primeiro? Quem vai no cinema? Quem que vai no teatro? Né? Quem que vai... primeiro? É, tem umas coisas que é engraçado, vai ser engraçado. Tipo, vamos pagar a conta, vou dar um presente de aniversário para uma do... Saiu uma engravida, outra não. Ah, a gente não sabe disso. Agora, eu não sei se tudo isso também é marketing de jornal, de pessoas para viralizar, sabe? Líder de seita na Índia morre aos 76 anos e deixa 39 viúvas. Então, 127 filhos e netos. Família grande, né? É porque, estou olhando ali, é poligama, é uma seita, né? Que ele pode casar com um monte de gente. Não, há 39 mulheres. Cara, eu não tenho, assim... Não tenho... 76 anos. Primeiro, você tem que entender que ele é f***, né? É, esse cara é um fenômeno. É um fenômeno. Por exemplo, ele tem 39 ex-mulheres. Sofria de diabetes e hipertensão, mas também, né? Mas com Viagra também, hoje em dia, né? O guerreiro descansou, não? Não sei se o guerreiro descansou, mas... Esse cara foi um moço sagrado, hein? Imagina... Quem que vai ficar com a casa dele? Imagina um almoço de domingo. Pela mulher de Deus, não cabe. Eu quero um ovo. Nossa senhora. Ah, eu também, eu também, eu também. Ah, eu quero uma Coca-Cola. Aí você liga pro Cicero Ronaldo. Nossa, precisa da fábrica mesmo pra ajudar. Precisa de uma permuta aí. Escola, roupa, tênis. Tudo, né? CNN Brasil. Homem sobrevive após ser engolido por baleia nos Estados Unidos. Qual a baleia? A jubarte. Ah, tá. E ele conta que a baleia... Que ele tomou um tranco. A baleia engoliu ele. Ele ficou 30 segundos dentro da baleia. E a baleia cuspiu ele. Talvez ele, dentro do mar, talvez ele, era melhor ele ficar dentro da baleia. Ele só conseguiu sobreviver porque ele tava com aqueles, ele tava mergulhando e ele tava com aquele... Oxigênio. Oxigênio. Senão ele tinha morrido, né? Que coisa, hein? Olha o rapaz. Ele sai fumando. Minha hora chegou, ele falou dentro da barriga da baleia. Olha lá, vou morrer, é isso mesmo. É, a verdade, coitada da baleia, né? Você tem medo de dar uns mergulhos no mar, assim, cara? Na verdade, não é uma coisa que eu gosto muito, não, meu Cascão. Eu acho que eu já fiz aquele negócio lá uma vez aí, mas não... Você já fez mergulho? Não, mas não com esses negócios aí. Só com... O snorkel. O snorkel, né? Mas assim... Mas na beirinha, assim, né? Mas um cara como esse, ele não pode ficar muito perto dele, não, cara. Por quê? Acho, cara... Tem azar pra cacete? Não, eu não acredito em azar, mas... Tá louco, atrai coisa ruim. Ou coisa boa, porque a hora que a baleia gospe, E a Ru.com, pastora que virou stripper, diz que cena de Titanic foi sua inspiração. Profissões distintas, né? Primeiro, ela era pastora... Não, eu assisti o Titanic, né? Ela tá falando daquela cena que o Leonardo DiCaprio pinta a moça. Ah, é porque ela fica deitada. Tá deitada. Ela falou que o sonho dela era que alguém pintasse ela. E eu acho que ela conseguiu, né? Mas o que tem a ver você ser um quadro, uma pintura, do que ser stripper, pô? E que por sinal a gente tem que ter uma visão aí. Stripper é uma coisa, prostituta é outra. Exatamente. Vamos deixar bem claro, né? Tem stripper que também é prostituta, mas acho que no caso lá não é o caso, né? Tem homem também que é vagabundo, né? Tem. Né? Julgar as pessoas em relação a isso eu não julgo mais. E ela faz aquele OnlyFans, sabe o que é OnlyFans? Não. É, agora a mulherada assim, a mulherada assim que pode, né? O que elas estão fazendo? Elas estão entrando na internet, é como se fosse um canalzinho no YouTube delas. Pra ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro. Então o cara se inscreve, tá? E aí ela faz os videozinhos. O cara fica batendo umas c******. Tipo onde eu já fui, na África do Sul. Tipo isso, tipo isso. Tipo que eu fui na África do Sul, você não pode encostar na mulher, você não pode... E aí lá... É, não, é tudo online, tá? Tudo no computador. E tanto que a Anitta, tem a história da Anitta lá, que ela fez um OnlyFans dessa, uma página dessa pra ela. Que foi aquela que ela fez a tatuagem naquele lugar lá, sabe? No c******. É. E aí ela ganhou milhares e milhares, porque aí pra você se inscrever, você se inscreve e paga uma grana mensal. Pra ver aquilo lá que ela fez. Pra ver todos os vídeos, né? Inclusive, esse foi o marketing dela, entendeu? Por isso que ela ganhou uma bala violenta. Então não foi, tipo... Foi sempre pensando na grana. Ah, eu nem sabia disso. A americana bate recorde de mais de um milhão e meio de flexões em um ano. Você era um cara que gostava de fazer flexão? Fugia da flexão? Ah. Um milhão e meio de flexões? Obviamente nos Estados Unidos. Tem pessoas que querem alcançar o Guinness Booking, não é isso? É. Mais de quatro mil por dia. É, se você vai fazer, são vinte e quatro horas, né? Eu acho isso ridículo, cara. É. Na verdade, eu acho uma bosta o cara fazer uma... Se ele fizesse, por exemplo... Ah, não dá, cara. Tem umas quatro mil flexões. Eu tenho só curiosidade se esse cara ganha dinheiro com isso, né? Eu não sei se ele ganha dinheiro, mas já estamos falando dele, né? Pequineza, chamado Wasabi, vence concurso de beleza para cães. Você não gosta, você não acha bonito um pequinez? Não, eu tô vendo só o que você tá lendo. Não dá nem pra enxergar. Pequinez chamado Wasabi, vence concurso de beleza para cães. Falei, cara, onde tá o cachorro? Aí. Aí, ó. Tô vendo a medalha, o troféu. Ele tá nesse meinho aí, ó. Aquilo ali? Aquilo ali é o Wasabi. Pô, se ele ganhou de mais bonito, você imagina o feio, né? Pô, não dá nem pra ver ele. Cara. Parece um gremlin, lembra do gremlin? Ah, eu vou falar com ele pra você, eu vejo isso aí. O meu cachorro, ele é espetacular, é sensacional. Mas ele é cachorro. A indústria dos pets aí, né? É grana para cães. Você vai levar um cachorro seu que vai tomar uma injeção, ou tá algum probleminha, tem que fazer 800 contos. É caro, né? É muito caro, uma ração, vai? É muito caro. Nunca teve tanto desses shoppings de pets, né? E eu, graças a Deus, eu não pago ração, porque eu faço propaganda pra Magnus. E você leva ele também naquele petzinho lá. Não, eu levo ele no meu pet. Que é top lá. My pets, não é? É, my pets, isso. É. Tem que ter que, porra, tem que tomar banho, tem que tratar. My pets paulistano, pra ser mais exato. Eu vou falar com você, cara. É gasto, hein? Dorme, dorme dentro de bueiro, e é encontrado por policiais em São Paulo. Ele falava que dormia aí porque não tinha onde ficar e tinha muito frio nas pernas e problemas de droga também, né? A verdade dos problemas de droga é uma doença, né, Cascão? Porque a gente julga quem é drogado como bandido, como vagabundo, como safado. Não é verdade isso. É uma doença. É. É uma doença que tem que ser tratada. Nem todos são, mas é que a droga muitas vezes leva o cara a roubar. Alguém vendeu a droga. Quem vendeu? Traficante. De onde veio a droga? Por que a polícia não pegou? Por que que, né? É verdade. Então, tudo é uma engenharia aí de tráfico. Então, você não sabe. A maioria das pessoas não estão ali por causa da droga. É por causa da doença mesmo. O cara é doente. É, nesse caso ele falou que estava com frio. Se você está com frio e você tem um bueiro pra se defender do frio, o que que vai fazer? Mas a cena é muito triste, porque do bueiro você vem o quê? É esgoto, né? Vem sujeira. É a realidade nossa. Realidade do Brasil. Do Brasil, infelizmente. Infelizmente. Jornal Extra. Conflitos em condomínios crescem 400% após a pandemia. É verdade. Inclusive, o senhor teve conflitos lá, né? Não, eu não tive nada com ninguém. Não, as pessoas... Desculpa, mas eu não tive. Mas sempre tem uns babaca lá que... Eu não tive. Vou deixar bem claro que eu não tive nada com ninguém. Então, explique, por favor. Eu moro lá há 10 anos e nunca tive problema com ninguém. É que as pessoas que moram em condomínio não respeitam as regras. Isso. O que eu tive, não. Eu estava trabalhando. Eu estava eu e você, cara. Exatamente. Eu estava lá no Rio de Janeiro. Aí, 30 pessoas vêm na frente da minha casa me xingar e xingar a minha família. Por causa de futebol. Por causa do Palmeiras foi campeão. Vai tomar no c... Mas f***, meu. Está errado isso. E outra coisa. Os condomínios hoje, o que acontece? É muita família que vai visitar. É dia das mães, dia dos pais. É a falta hoje que você... Tipo assim, você não pode frequentar o clube desses um ano e dois anos de Covid aí. Então, as pessoas surtam também. Aí, o que aconteceu? Começou a ter conflitos, brigas. Muita gente do meu condomínio saiu, foi embora. É, viver em comunidade é difícil mesmo. Coluna do doutor Jairo Bauer. Meu namorado reclama que a camisinha é pequena. Será que é migué? Eu quero que o senhor comente esse... Não, a verdade não é que a camisinha é pequena. O palco é grande. É. Então... Há uma diferença, porque você tem... O doutor Jairo, que é o cara delicado, ele falou, às vezes é problema na colocação da camisinha. Da hora que coloca a camisinha... É. A verdade é assim, você tem que ver o tamanho do... Mas tem camisinha lá, grande, média. Tem camisinha maior, né? Se o namorado tá reclamando que a camisinha é pequena, porque aí fica apertando o pau, o cara tem que ter uma solução. Inclusive, outro dia eu vi um vídeo nas suas mídias sociais do senhor, que é um pai responsável, ensinando o seu filho a colocar a camisinha. Usando, obviamente, uma bagunha. É isso aí. Não é só o problema da AIDS. É a gonorreia, a sífilis, as outras doenças. Aí você tem o vácuo, você tem que ensinar, você tem que ensinar a rolar, fazer a camisinha bonitinha. E os meus filhos, um tem 15, o outro tem 13. Tem que ensinar. Já tá quase, né? Não. Eu não sei ainda. Mas... O dia duro que aconteceu, você tem que ensinar as suas filhas. Não, pelo amor de Deus. O pior... Não é pior. O pior é que isso vai acontecer, é verdade. Mas, Cascau, se a gente não for amigo da... Por que que a gente ensina o seu menino a meter e você não ensina a sua menina a fazer amor? Por quê? Qual o problema da menina e do menino? Qual a diferença? É isso que tem que acabar, cara. É terrível. Não é terrível, cara. Não é terrível, eu tenho filha. Mas é uma coisa que... Você gostaria que a sua filha não desse pra ninguém e que, sabe, e tivesse uma... Não, eu não quero nem pensar, é assim, ó, eu gostaria de nem pensar nisso nesse momento. Não, mas eu acho que é... Ah, pode ser que seja miguel, para o casal trazer essa camisinha. Em geral, os preservativos do tamanho médio é o extra grande, acomodam apenas diversas dimensões, mesmo aqueles um pouco maiores. É que existe a camisinha de tamanho médio, né? Mas, obviamente, que pros caras que são um pouco mais... Ezequiel, por exemplo. Ezequiel, por exemplo? Não, às vezes ele tem que botar uma sacola de mercado, os caras têm que inventar isso aí. Chegamos ao fim de mais um Tudo Menos Bola. Não deixa de se inscrever aí, youtube.com.br, craque neto 10. Jair Bauer. É nóis, valeu. Jack Bauer. Do jeito que você faz, você vai ver, você vai pegar sua filha chupando o pau do namorado dentro da sua casa. Será? Será? Você vai ver, só. De tão babaca que você é. Não, mas tudo bem, pode até acontecer. O cara vai sofrer depois. Mas você vai fazer o quê? Tá, sei lá. Só vamos esperar chegar. Aí esse cara vai sofrer... Isso demora muito, pelo amor de Deus. Aí vai sofrer depois aí, quando ele vier sozinho com a sua filha, você vai ver o que ele vai fazer. Mas se os olhos não vê, o coração não sente. É, na verdade.